O canal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério Vamos abrir aqui com a pipoquinha, está chateada que quer ir para a rua e eu não estou deixando Né pi, dê oi aos nossos amigos E isso, vou começar a mostrar essa moto aqui Uma Leopard 200 Chopper Meu filho está usando, é de um amigo dele o Chama Chama, você vai estar vendo esse vídeo, um grande abraço Essa moto está aqui Espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério Essa moto estava aqui que eu dei uma regulada nela Ela estava parada há um tempo, mas agora já está funcionando E olha aqui galera, vê se tem jeito, olha lá A caminha tem que estar do lado do carro Então meus amigos, na verdade o vídeo de hoje Eu vou fazer vários vídeos que eu vou mostrar para vocês Às vezes as pessoas me perguntam, ah como é que troca o coxinho do câmbio Como é que troca o coxinho do motor, o coxinho frontal Então hoje ó, eu vou ter o prazer de fazer E mostrar aqui no nosso Santana aqui Conhecido como Buu aqui no canal É um Santana GL 1994 Motor 2.0i Ele já enja sem eletrônica, para quem me pergunta E ele é completo, tá galera As pessoas perguntam, esse carro é completo? Sim Está sujo, que a gente veio do sítio com ele Por causa do feriado No dia das mães Lembrando que eu gravo esse vídeo Gente, ele sempre vai passar depois Mas eu gravo ele em Em maio Hoje é dia 25 de maio, no sábado Então hoje a gente vai gravar o vídeo nele Então galera, esse é um Santana GL Ele é completo Tem trio Tem direção Ar-condicionado Ele tem regulagem de volante Tá O único aí, ele só não é um GLS Nem um top, por causa dos bancos E o revestimento Se vocês olharem aqui, ele é bem simples Mas é um carro que Assim, para o modelo de gran luxo Ele já vinha bem Espertinho já, né Bem completo E o vídeo de hoje A gente vai começar Trocando o coxinho do câmbio Tá bom? Eu vou trocar o coxinho do câmbio O coxinho está aqui Eu vou mostrar para vocês Passo a passo Aqui, esse primeiro vídeo vai ser Trocando o coxinho do câmbio Depois eu vou trocar o coxinho do motor E o coxinho frontal Eu vou pôr todos novos Porque aí eu Vou mostrar para vocês como identificar Coxinho ruim Esse carro está com coxinho ruim O motor balança demais Quando muda as marchas A alavanca fica mole E é isso galera Vou abrir aqui o carro Vou mostrar para vocês a parte mecânica E vamos chegar lá no coxinho Beleza? Ó, abrir o capu, né Do Santana Estamos na casa de máquinas Aqui O que acontece galera? Qual que é o Primeiro sintoma que vocês podem fazer aqui No motor? Engato Eu solto uma primeira Eu solto o freio E eu vou balançando o carro Eu não sei se dá para ver no vídeo Mas o motor está balançando E muito Deixa eu ver se eu consigo Focar no coxinho frontal Aqui Ó Viu aí? Ó, se vocês olharem aqui A lateral desse motor Ela está toda mexendo Então o que acontece? Nossa, parece até que o motor está solto demais Estranho Um balanço esquisito Mas Eu vou tirar os coxinhos E vou examinar Tá? Então como esse vídeo Primeiro É trocando o coxinho do câmbio Eu vou levantar o carro no macaco Vou entrar embaixo E vou mostrar para vocês Qual ferramenta usar E como tirar e colocar Tá bom? Galera, ó O carro já está levantado Tá? Ó Aqui dá para vocês ter uma noção melhor agora De como o motor balança, ó E algo me diz Que o coxinho que está quebrado É o do lado esquerdo do carro, ó Ó Dá para vocês ver pela mangueira Não sei se dá para vocês perceber, ó Um motor chacoalhando Mas chacoalha demais O que eu vou fazer? Deixa eu ligar a luz aqui Vou entrar embaixo do carro Ó Estamos embaixo do carro Aqui é o coxinho Do câmbio Beleza, galera? O que a gente vai fazer? Vai soltar os dois treze da ponta Aqui atrás tem um outro treze E aqui com a chave dezenove A gente vai soltar Eu costumo frouxar lá também Um pouquinho a dezessete ali Para poder rodar Esse suporte aqui do coxinho E já vamos tirar Tá bom? Aí você consegue retirar o coxinho Tá bom? Ó O coxinho novo está aqui Para vocês entenderem, ó Ele vai assim Tá? Do lado direito do carro Vai os dois parafusos treze Do lado esquerdo vai um E aqui é o centro O parafuso dezenove Beleza? Então recapitulando Tá? Eu costumo calçar o motor Para não forçar a coxinha Tá? Está calçado aqui Aqui com a dezenove Chave dezenove Então eu solto O parafuso Antes de você dar aquela folgadinha Tanto no dezenove Como no treze Está tudo folgadinho Vai soltando Tal Ele tem que sair Beleza, galera? Aí eu mostro para vocês Fora aqui Aí já vamos examinar Eu acho que esse coxinho Não está quebrado Mas eu acho que ele está Muito mole Tá? Vamos tirar E aí a gente consegue examinar Do lado de fora Galera, ó Deixa eu mostrar aqui Para vocês Ó Tirei o coxinho Ó como é que ele saiu Tá? Esse era o coxinho Que estava aqui Tá? Ele vai aqui assim Ó Ó Tá? Só baixei um pouquinho O macaco Acabei nem precisando Girar A chapa Saiu, ó Ali Aqui dentro vai o O negócio da rosca E aqui vai o suporte Que prende as laterais Galera, ó Ó, o coxinho Que estava aqui É esse aqui Não está quebrado Porém Comprei novo A gente vai colocar novo Tá bom? Aí aqui É a mesma coisa Lembrando É que eu estou Embaixo do carro Tá meio complicado Aqui, ó Vai esse suportezinho Aqui Que vai nesse vão Aqui do Do coxinho Deixa eu tentar mostrar Aqui para vocês Vou dar uma distorcida Vou dar uma distorcida Que está tudo perto Aqui Espera aí Ó Ele vai aqui assim Em cima do coxinho novo Ó Aí é colocado ali E apertado Então do jeito que ele está aqui Galera Ó De jeito que ele está aqui Deixa eu pôr aqui É só montar Tá Aqui Aqui E montar aqui Beleza? Que aí ele ajuda a tirar A folga Vou encaixar aqui Tá? Aí eu já Já mostro para vocês aqui Aqui está o velho Tá? Que não está ruim também E aqui o novo Beleza? Galera, ó Mostrar para vocês Coxinho novo colocado Com sucesso Tá? Então aqui para montar Galera Aquele inverso Do que vocês fizeram Para tirar Encaixou Os parafusos 13 Coloca com a mão Na rosca Aperta na mão Para não estragar a rosca Aqui Se caso você tiver dificuldade Para achar A rosca aqui dentro Pega uma chave Philips longa Coloque guia Tá? Que o parafuso também Tem que entrar na mão Igual entrou esse aqui Aí entrou As parafusas Que está até com óleo Que eu coloquei um Um desengraxante aqui Um Coloquei um Um cara Que tem Um Deu branco agora Por que aquilo ali Galera, ó Desengripante ali, ó Né? Para dar uma limpada Na rosca Foi na mão Aí terminou de fazer Aí você vem Aperta lá O parafuso 17 Que eu soltei Para você locomover A chapa Apertou lá Aqui está tudo certo Então aqui, galera Aqui já está Trocado o coxinho Tá bom? Apertou os 13 Apertou os 19 Tá? Aqui está tudo certinho Tá bom? Peraí, galera Deixa eu sair de aqui Então, galera Saindo agora Debaixo do carro Mostrando pela última vez Coxinho de câmbio Trocado com sucesso É isso aí Acertando Continuando o macaco Aí Né? Agora o que eu vou fazer, galera? Agora eu vou baixar O macaco do carro Já vou tirar o Vou baixar o carro Aqui Deixar ele plano E vou começar A trocar o coxinho Do motor Tá bom? Então Esse primeiro episódio De coxinho Acaba por aqui, né? Que é O coxinho do câmbio Espero que vocês curtam Compartilhem Se inscrevam no canal Ativem o sininho Espero que ajude alguém, né? Algum marinheiro De primeira viagem Que está Querendo trocar O coxinho do câmbio Vocês viram? É muito fácil Tá? O importante É ter a chave boa Para trocar Para não espanar a cabeça Sabe? Tem que ter uma chave 19 boa Uma chave 13 boa Ali para Você poder Torquear ali Os parafusos Tanto para apertar Tanto para soltar Mas vocês vão ver Que não é difícil não Tá bom, galera? Então, muito obrigado Por assistir nossos vídeos Até a próxima E aí? Vamos fechar Nas manutenções Aqui do nosso Do nosso Santana 2.0i 1994 Um forte abraço E aí?